Pessoal, a Rede Globo está sofrendo, segundo a notícia aqui, 17 mil processos judiciais trabalhistas em função das últimas demissões que ocorreram na empresa. Eu tenho que falar para vocês, nesse sentido aqui, com essa notícia, eu me solidarizo com a Rede Globo. Sinceramente, isso é um absurdo que acontece no Brasil com todas as empresas nessa situação. Vamos entender essa notícia? Essa notícia foi sugerida por Baiano Roots, teclado chato ao final do vídeo, e não faço a menor ideia, amigo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, como vocês sabem, eu já falei para vocês, eu sou empresário falido. Eu tive uma empresa durante muito tempo, contratei um monte de gente, coisa e tal, pagava tudo certinho, CLT, coisa e tal. Meu amigo, não importa não, cara. Quando a coisa azeda, quando dá ruim, minha empresa, eu tive que fechar, coisa e tal, tive que demitir um monte de gente. Hoje, lógico, não chegava nem perto de 17 mil pessoas, era 14, 13 pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Não importa, cara, aqui no Brasil é batata. Vai ter uma turma que vai te botar no pau, vai te botar na justiça, não tem essa história. Infelizmente, isso acontece e é um custo para todo empresário esse troço. É o que eu falo para vocês aqui no Brasil. Hoje em dia, eu jurei para mim, eu nunca mais vou contratar ninguém em CLT. Hoje em dia, eu já precisava de uma secretária. Eu vejo isso hoje, eu deveria contratar alguém para cuidar da minha lista de telefones, para fazer contato com o pessoal, eu precisava disso. Mas não, eu tenho uma promessa minha, eu jamais, na minha vida, eu irei contratar alguém no Brasil. Talvez, no futuro, se eu me mudar daqui, for para El Salvador, for para os Estados Unidos, talvez eu contrate pessoas lá. Aqui no Brasil é proibido contratar. A CLT proíbe você de contratar pessoas. Só maluco assina carteira aqui no Brasil. Porque é o que eu estou falando. Você paga tudo direitinho, você paga e faz tudo certo de acordo com a lei. Mas, amigo, não importa. Você vai se fuder na justiça trabalhista depois. Vai ter coisa contra você. Não importa o quanto certo você seja como patrão. E o pior, e o pessoal ainda fica assim, não, que bom que a Globo vai se fuder, não sei o que. Não, caramba, olha o erro disso, cara. Olha o absurdo que é isso. Não, eu também não gosto do posicionamento político da Globo, não. Acho que ela está esquerdando pra caramba, está falando merda pra cacete. Acho um absurdo, mas, cara, é um empreendimento. Tem um monte de gente que ainda depende da Globo. É um negócio que, poxa, é uma empresa que alavancou a cultura no Brasil, não tenha dúvida. Tem uma importância enorme pra cultura brasileira. Deixar a empresa morrer, assim, comemorar, eu não sou favorável a isso, não. Não contem comigo pra isso. E digo mais, fico muito sensibilizado com a Globo, com esse monte de processo que o pessoal está entrando lá. E estão dizendo aqui, a maior parte é processo de reconhecimento de vínculo do pessoal, pessoa jurídica, PJ. E aí que eu falo, olha a merda aí. Eu trabalhei minha vida toda como PJ pra outras empresas. Eu nunca iria entrar na justiça contra a empresa exigindo reconhecimento. Afinal, eu aceitei aquela condição. Eu fui ali, eu botei minha assinatura ali. Quando eu falo alguma coisa, eu estou falando de verdade. Eu me comprometi. Eu sei que aquilo ali não é o melhor mundo possível. Todo contrato é comprometimento, é um meio termo entre duas partes que ajuda todo mundo. Aqui não, aqui no Brasil tem essa ideia de que não. Ah, foi demitido? Vou botar meu patrão no pau. Vou fuder o geral, o máximo possível, né? E daí fica com esse negócio. O cara aceitou a pessoa jurídica porque era interesse dele, porque ele pagava menos imposto, porque era melhor pra todo mundo, não sei o que lá. Aí, mas depois vai na justiça tentar cobrar a grana, coisa e tal. Aí, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que cada vez menos você tem diferença de preço entre a pessoa jurídica e a CLT. Por quê? Porque a empresa, ela consegue pagar mais pro CLT justamente porque o CLT tem menos imposto, tem menos burocracia. Agora, se ela vai pagar menos pro CLT, pro pessoal PJ, mas o pessoal PJ vai entrar na justiça depois e exigir a porra toda, então começa a ter um fator de risco ali, que até pras pessoas que não vão brigar, que querem continuar podendo optar pela melhor forma de contratação, até pras pessoas a coisa começa a dar ruim. É o que eu falo. A justiça brasileira, a justiça trabalhista brasileira é um peso amarrado na perna do trabalhador brasileiro. É por isso que o Brasil dá tão errado. O Brasil tem um monte de coisas erradas. Estatismo é uma coisa errada por natureza. Mas se tem um culpado do Brasil estar tão na merda quanto está, é a justiça trabalhista, é essa ideia de trabalhismo do Vargas, essa coisa de CLT. Isso é que afunda o Brasil. E o pior, como eu falo, não é uma coisa imposta pelo governo, porque muita gente acha lindo, acha que não, é mesmo, tem que botar o patrão no pau. É isso daí, a vantagem é melhor. Quanto mais vantagem pra você, melhor. E esse pessoal se esquece de duas coisas. Primeira coisa que, é lógico que todo mundo que te contrata vai olhar o seu histórico na justiça trabalhista. É evidente que vai. Ninguém, não é idiota, não come cocô de não dar uma checada, né, porque são dados públicos e coisa e tal. Ah, não, mas é proibido checar o passado, deixar de contratar a pessoa porque ela entrou com processo contra o ex-patrão. É proibido. O patrão não vai virar pra você e falar Ah, não, não vou te contratar porque você entrou na justiça contra o seu ex-patrão e coisa e tal. Não, não vai falar isso. Mas ele vai olhar lá pro negócio, vai puxar sua ficha lá no TRT, vai ver 14 ações contra ex-patrões e coisa e tal. Meu amigo, infelizmente a gente já preencheu a vaga, muito obrigado, sua qualificação tá boa, mas a gente já preencheu a vaga contra a pessoa, um grande abraço, até a próxima. É isso que eles vão fazer, não tem jeito. É evidente que o patrão vai olhar esse tipo de coisa, essa informação é pública e você consegue olhar sim. E mais do que isso, porque tem o pessoal, assim, tem o pessoal médio que entra na justiça contra qualquer coisinha, contra esse patrão e tem gente profissional, tá? Não tenha dúvida, tem gente que é profissional nisso, que faz de forma seriada. O cara entra na empresa, trabalha um mês pra poder dizer alguma coisa e já entra na justiça. O cara só quer a justiça. Esse pessoal, os patrões têm, evidentemente, listazinhas pra fazer isso daí, pra saber esse pessoal, porque, pô, são estalionatários no final das contas, né? E, veja, eu não tô dizendo que se, ah, não, então eu não vou nunca entrar com ação contra o meu ex-patrão. Não. Se o seu ex-patrão te sacaneou, se ele realmente fez alguma coisa errada, ele não pagou alguma coisa que devia, eu acho que você tem que entrar na justiça mesmo. Se ele não pagou, quebra de contrato, mesmo na ética libertária, isso é válido. Mas isso não é o que acontece no Brasil. Olha só, o que eles estão falando aqui, a maior parte, a grande maioria das emendas, é o pessoal querendo reconhecimento como pessoa jurídica. Ou seja, é um absurdo, é o cara que aceitou trabalhar como pessoa jurídica e agora quer colocar o patrão no pau pra ganhar mais dinheiro. Ou seja, é um novo sacana, é um filho da puta. Quem faz isso tá violando o contrato na ética libertária. Ah, mas a lei reconhece esse direito? É, a lei positivada é um lixo, né? É o que eu falo. É o grande motivo pelo qual o Brasil tá na merda que tá, é esse tipo de legislação trabalhista. Minha solidariedade à Rede Globo. Eu vou passar a torcer a favor da Rede Globo agora por conta dessa notícia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.